Tarnal Tarnal Tomar Quero ouvir Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Tem uma pena foda, sempre o clima da cunha Chega o casaco, aplica, vamos todos trabalhar Temos apamanhar Vamos atacar E ter semana, sem lugar pesado Sabe que eu rio, a noite e o horário E o telefone, onde tudo descreve ela Hoje meu retonga Dama me encosta, as costas dessa boca Mas é só que eu falo Pegando umas coisas que eu me falo, não filho Depois da ideia quero caminho contigo E eu venho no maio, confirmo o mando Todos os meus amigos sabem que o sol só falo Celebre Dama calma, não complica Vem no clima da cunha Dama calma, não vacina Vem no clima Dama calma, ei Dama calma, dama calma Dama calma, dama calma Dama calma, dama calma Vamos no bar, tem caipirinha Brandamento e chino, a nossa consagrinha Vou partir de um dano Fito e confirmado Que eu vou uma trova, papo Willem, Willem, Music Mandei salto, LM, show cheia da pizza Aqui não se clica, da minha mãe da Trenadina Vem ao que é magia Todos os loucos, todos os loucos Eu vou entrar na igreja, mas irá dançar E aí, dá uma calma, não complica Não é uma problema, não vacila, vê no clima Tá ruim, tá ruim, tá ruim Tá ruim, tá ruim, tá ruim Isso é um matemão, não dá de sucesso E aí, dá um sol Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.